E a Bíblia fala sobre dez virgens, essas virgens representam todos nós, o planeta, a terra inteiro, elas receberam o que eu e você também recebemos, diga glória a Deus, e o que elas receberam? Elas receberam um convite, um convite, convite para quê? Convite para estar nas bodas do Cordeiro, quem está nas bodas do Cordeiro passa fome? Quem está nas bodas do Cordeiro é triste? Quem está nas bodas do Cordeiro padece com males, enfermidades, pragas, mortandades, dardos inflamados? Quem está nas bodas do Cordeiro passa fome? Quem está nas bodas do Cordeiro não, quem está nas bodas do Cordeiro tem alegria, quem está nas bodas do Cordeiro tem paz, quem está nas bodas do Cordeiro tem prosperidade, quem está nas bodas do Cordeiro tem sucesso, tem felicidade, tem bênçãos na vida sentimental, e o que que a humanidade recebe? Eu, você e o povo todo que está vivendo no planeta? A mesma coisa que essas dez virgens receberam, o que que elas receberam? um convite, um convite, convite para quê? Para quê? Resumindo, simplificando, convite para quê? Para ser feliz, para ser salvo, para mudar de vida, para prosperar, para vencer, para progredir, o problema do ser humano é que uns ouvem e outros não ouvem, uns aceitam, outros não aceitam, uns pagam o preço por aquilo que querem, outros preferem ficar na comodidade, na zona de conforto que leva a ruína, porque essa zona de conforto é uma zona ociosa, é uma zona de preguiça, e eu pergunto, quem está na zona de preguiça? Entra na bodas do Cordeiro? Quem está na zona de preguiça? Realiza seus projetos? Não, a palavra diz claramente, a alma até deseja, porque se você perguntar, quem quer ser feliz? Quer ver uma coisa? Uma pesquisazinha rápida aqui, quem aqui quer ser feliz? levanta a mão, até as cadeiras que não tem braço, levantar o braço, meu amigo, se você perguntar, quem quer ser feliz? todo mundo? Quem quer ser salvo? Quem quer ser salvo? Quem quer dinheiro? Quem quer rir à toa? Quem quer felicidade? Agora eu pergunto, quem quer pagar o preço? Quem quer partir com tudo? Aí já diminuiu as minhas mãos, porque cansa, é incômodo, é incômodo, é chato, é cansativo, sabe? É algo que aborrece a você mesmo, a sua própria alma, para você acatar o chamado para entrar nas bodas do Cordeiro, para você acatar 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 o chamado para prosperar, para você acatar o chamado para ser feliz, para você acatar o chamado para ser feliz, para você acatar o chamado para ser salvo, para você acatar o chamado para ter paz, para você acatar o chamado para ter paz, para você acatar o chamado para ver-se livre, para você acatar o chamado para libertar-se, é sacrificante, é incômodo, é doído, é dolorido. Mas todo o planeta Terra recebe as mesmas oportunidades. Uns ouvem, outros não. Uns aceitam, outros não. Uns pagam o preço, outros não. Abraão estava lá no paraíso, de repente ele olha para o outro lado, depois do abismo tem um homem lá atormentado em chamas, e no meio das chamas ele grita, pai Abraão, pai Abraão, me ajuda, me socorre. Pede a Lázaro que está aí contigo para ele vir aqui e trazer na ponta de um dedo molhado um pouco de água para que me refresque a língua, porque eu estou o quê? Atormentado nessa chama. O que que Abraão disse? Filho, preste atenção, receba, isso aqui é forte. O que que Abraão disse? Lembre das dez virgens, lembre do planeta Terra, lembre do universo, lembre de todos os seres humanos na face da Terra. Todo mundo recebeu a mesma oportunidade. E ele ainda disse mais, Lázaro que era mendigo, aproveitou a dele? A olhos humanos, quem poderia ter maior chance de absorver as oportunidades da vida? Um excluído ou alguém que estava numa situação até confortável para poder avaliar, analisar, viver, fazer? E Abraão disse, Lázaro abraçou a dele, por que que você não abraçou a sua? Morra. Não, Abraão não disse isso, é o que eu estou falando. Aí o rico, vendo que já era, que não tinha mais o quê? Jeito. Vira-se para Abraão e diz, então, pai Abraão, então eu vou lhe pedir uma coisa, pede então a Lázaro para ir lá embaixo e pregar para os meus cinco irmãos para que eles não venham parar neste tormento de fora das bodas do Cordeiro, como eu parei. O que que Abraão disse para ele? A mesma coisa que ele havia dito antes. Se você prestar atenção nas palavras, você vai entender que Abraão apenas repetiu o que já havia dito. Abraão vira para ele e diz, ué, eles têm lá embaixo Moisés e quem? Os profetas? Que eles o quê? Ouçam? Ah, rapaz, olha lá. Não, mas se for um morto, lá no meio dos vivos, eles vão vir mais. Abraão disse, meu filho, então já era. Resumo da palavra, resumo da palavra, todo mundo tem a mesma o quê? Se você abraçar, você está dentro, se você rejeitar, você está fora. É assim. Ninguém pode dizer, ah, eu nunca tive uma chance na vida. Todo mundo tem a oportunidade de entrar nas bodas do Cordeiro. não entra se não quiser. Eu falei para você no início da noite de Abraão que a pessoa só não vai vencer se ela não quiser. Só não prospera quem não quer, só não é feliz quem não quer. porque se você tiver disposto a pagar o preço, é lógico que cada item tem um preço e para cada item existe uma moeda diferente. Você não pode comprar salvação com dinheiro. Existe isso? Existe? É ruim? Salvação, você compra, sim. Mas quanto é, bispo? Não, não é dinheiro. Aí a moeda é outra, é com fidelidade. Só para você ter uma ideia, a da humanidade foi comprada com sangue derramado lá na cruz do Calvário. Como é que eu faço para ter uma vida sentimental abençoada? Você tem que pagar o preço. Mas é com sangue derramado no Calvário? Não, aí já é outra moeda. Você quer trocar moeda? A gente está indo para Israel. A secretária chegou para mim e falou assim, bispo, o senhor já está preparado para ir para Israel para comer alguma coisa lá, fazer um lanche, comprar alguma coisa? Eu falei, estou. Eu falei, vou levar dinheiro, meu dinheirinho, vou levar um dinheiro ali no bolso. Ela falou, se eu esquecer que tem que trocar moeda, eu falei, é misericórdia mesmo. Eu vou trocar por dólar. Não, bispo, dólar é nos Estados Unidos, lá é Shekel. Eu falei, misericórdia, é três moedas. Cada país é uma moeda. Cada coisa que você quer tem um preço a se pagar. As moedas, o quê? Mudam. Você não pode comprar salvação com dinheiro. Existe isso? Não existe. Você não pode comprar prosperidade com jejum. Existe isso? Não existe. Você não pode comprar salvação com dinheiro, nem pode comprar prosperidade com... Fala aí. É... É de... A busca do Espírito Santo. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, para tudo que você quiser, Deus abre o quê? Uma? Uma porta. E você não entra se não quiser. O problema da humanidade é o mesmo daquelas cinco virgens e a virtude da humanidade é a mesma daquelas outras cinco que estiveram dispostas a pagar o quê? O preço. O que elas receberam que nós também recebemos? Um convite. Convite para quê? Para ser feliz. Convite para vencer. Convite para prosperar. Convite para ser salvo. Convite para ser feliz. Convite para quê? Fala aí. Fala aí. Fala aí. Hã? Para ser abençoado. Nós fomos convidados para sermos abençoados em todas as áreas de nossa vida. Quem aceitar o convite, entre. Glória a Deus. Quem aceitar o convite, entre. A palavra é clara. Antes de saírem, elas tiveram as mesmas oportunidades. Lembra do que Abraão disse para o que estava atormentado na chama? Todos têm a mesma chance. Então, o reino do céu será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram o quê? Nércias. O que é a pessoa nécia? É o quê? Louca? Nércia. É assim, ó. Lá na minha terra, lá em Petrolina, deixa eu traduzir melhor assim ao popular. Nércia. Nércia quer dizer tola. Nércia quer dizer uma pessoa tola, uma pessoa, sabe, sem noção, né? Uma pessoa inexperiente no sentido da vida, correto? Indolente naquilo que tem que fazer e não faz. Mas na minha terra, nessa, que é a pessoa, sabe o que é a pessoa besta? É a bestalhada. O senhor falou, eu não ia falar não, mas você que falou. Foi ele que falou. Bispo da Igreja Mundial fala que a pessoa, tem gente abestalhada no mundo, e tem muita. Sabe aquela pessoa que ela não tem noção da vida, meu Deus do céu. Ela sabe como é que funciona, mas ela se faz de desentendida, de louca. É, dá uma de doida. Cinco, ou seja, a metade, e não é de se estranhar que muitas sejam as pessoas que acabam ficando de fora dos prazeres da vida. Quando eu falo prazeres da vida, estou falando de prazeres carnais, de conspicência de carnal. Estou falando do prazer de ser feliz, ter a família toda na igreja, a certeza da salvação, saúde, vida eterna, prosperidade. Estou falando disso aí, né? Não é de se estranhar que sejam muitos os que ficam de fora dos prazeres de Deus, da vida deleitosa que o Senhor tem preparado pra gente. Mas aqueles que estão dispostos a pagar o preço, como aquelas outras cinco virgens, só pra concluir a palavra, que desde o início, elas foram prevenidas. A logística delas foi maior. Porque ninguém disse, olha, presta atenção num segredo dessa palavra que vai ser revelada pra você. Ninguém falou a hora que o noivo ia chegar. Mas elas, entendendo que o que ia acontecer era algo muito importante e especial, mesmo que ninguém dissesse pra elas que aquele momento ali era de suma importância, elas já partiram para aquilo a qual foram convidadas com a expectativa, a certeza e a vontade de que nada faltasse ou nada falhasse para que aquele momento não fosse o quê? perdido. Você já foi numa pescaria? Esses dias eu passei um aperto tão grande que eu nunca mais passo na minha vida. porque você sai daqui pra ir pescar aqui do lado é uma coisa. Mas você tem a oportunidade de pescar lá na fazenda da dona Conceição. Fica lá no Mato Grosso. Vou lá com os amigos, marquei uma pescaria lá no Rio São Francisco. Vou, meu Deus, eu vou lá em Petrolina para ir chegar. Num lugar distante, no meio do mato. E eu não posso ir lá todo dia. É uma vez na vida e outra aonde? Aí me vai esse pescador. Mariela, primeira viagem. Quando você for fazer uma coisa importante, deixa eu ensinar uma coisa pra você que eu aprendi e nunca mais eu passo por uma dessa. Você vai pensar. Não leve uma vara. Se uma quebrar, você vai comprar outra aonde? Cidade? Que cidade? A cidade mais perto é lá no meio dos índios. 200 mil quilômetros. No meio dos índios. Aonde que vende vara lá? Olha, meu filho, deixa eu lhe falar uma coisa. Se for uma coisa importante. Se for uma pesca aqui no laguinho aqui, quebrou a vara. Você vem na cidade e compra outra volta, dá até tempo. Quando você for lá no meio do mato, lá no meio do nada, se for pescar, você leva três varas. Leve três carretilhas, três mulinetes, três não sei o quê. Leve três tudo. Porque quebrou um, você já tem outro. Eu fui, passei um aperto danado com o apóstolo. E vocês sabem que o apóstolo, ele ensina. Mas ele ensina, né? Porque eu conseguia pegar um tucunaré. Foi esportivo a minha. Eu conseguia pegar um tucunaré. Quando eu ia arrastando ele para perto do barco, eu estava sem um equipamento que há poucos conhecem, chama Passaguá, que é onde você retira o peixe da água. É um coadorzão gigante, assim. É tipo uma cesta. E não tinha Passaguá. E eu pedia para o rapaz que estava comigo no barco, eu falava, Gilson, segura o bicho. Quando ele pegava assim, a emoção de tentar levantar o peixe, o peixe escapulia. E ele lá do outro lado no barco fazia. Pega o Passaguá! Eu passei três dias sonhando com o diabo desse Passaguá. E eu tentava, rapaz, e eu falei, meu Deus do céu, é um aperto danado. E aonde que eu vou arrumar outro Passaguá? Lá no meio do Amazonas lá. Vou arrumar outro Passaguá aonde? Todo tucunaré que eu via, eu chegava perto dele, sentia o cheiro, ele ia embora. Ele escapava. E toda vez que escapava um, eu só via aquela risada. Chega, chega, tremia assim. Cã, cã, cã. Aquilo vai dando nervoso na gente, pessoal. Tão grande. E a gente fica sem graça. E é o apóstolo, né? Se fosse o bispo Rodrigo, eu mandava ele cuidar da vida dele. Se o bispo Rodrigo, eu mandava ele cuidar da vida dele, se ele desse mais outra risada, eu passava com o barco do lado e tirava os peixes dele fora. Mas o apóstolo, como é que eu vou mandar? Você está doido? Aí eu ria também, mas ria, mas ria chorando, porque estava faltando o quê? O passaguá. Aí eu falei, dessa vez, eu vinha quietinho assim, um peixe vinha se batendo, o tucunaré chegava pertinho. Quando ele chegava perto, ele chegava pertinho. Eu falei, Gilson, pega, pega aí, pega. E quando ele pegava, ele levantava um pouquinho assim, o tucunaré batia. Aí escapava. Ele... Não, ainda bem que foi uma pesca, e eu perdi. Todo tucunaré que eu peguei, eu perdi. E quando é a vida? E quando, em vez de perder um peixe, eu perco a salvação, a oportunidade, o casamento, a família, a saúde, a paz, os bens, E aí? Isso acontece, bispo? Sim. Quando? Quando você não se prepara para aquilo importante que você está prestes a realizar. Foi o que aconteceu com as nécias. Elas foram para algo importante levando apenas aquilo que achava que era o quê? Necessário. Mas quando você vai para algo importante, você leva apenas o necessário? Alguém aqui já saltou de paraquedas? Ninguém. Bispo Marcos, foi militar também. Você sabia que quando você pula, fala, falar pula, o termo é salta, né? Você sabia que quando você salta de paraquedas, quantos paraquedas vai na sua mochila? hein, Bispo Marcos? Eles falaram dois. São três, meu amigo. Adivinha por quê? Por quê, irmão? Hein? Quem tem carro aqui? Você tem carro? Você tem pneu de socorro, de estepe? Você tem quantos estepe no seu carro? Um, né? Se furar o pneu, o que acontece? Você troca. Aí você trocou o pneu, está na viagem, se furar o outro pneu, o que acontece? Você morre? Você se esbagaça? Não, você fica parado lá esperando um guincho, um socorro e tal. E lá no cima, você vai levar um, se falhar um, você solta o outro. Se falhar o outro, Bispo, você ainda tem o quê? O terceiro. E se falhar o terceiro, Bispo? Aí, meu filho, aí é Pai nosso que está no céu, santificado, é muito raro, isso aí nem, eu nem sei se existe estatística, eu nunca ouvi falar, já ouviu, Marcos? Eu nunca ouvi falar de três paraquedas falhar, mas por via das dúvidas, ó Bispo, se o senhor nunca ouviu falar que três falham, por que o povo leva três? Por que, meu filho, eu não estou indo daqui para São Roque, eu estou pulando de 14 mil pés. Então, eu tenho que estar mais precavido do que em outras situações que, na falta, eu não coloque em risco a minha integridade física, traduzindo no popular, se esbagasse no chão. Então, se eu vou para algo importante, a minha precaução tem que ser o quê? Maior. O que Deus prometeu para a gente? A boda. O que é a boda? A boda é alegria, a felicidade, o prazer, a vida abundante, a plenitude de vida, a vida abençoada, regalada, cheia de paz, salvação, realizações. Então, eu vou partir para algo, eu vou partir para qualquer coisa? Não, eu vou partir para algo importante. Então, como é que eu vou partir? Eu vou partir prevenido. Para encerrar, mostra lá a escritura. Cinco, não levaram isso em consideração. Levaram apenas o que era suficiente, mas as outras cinco, que eram prudentes, o que é uma pessoa prudente? É uma pessoa que ela está atenta a tudo. Além das lâmpadas, levaram também o quê? Azeite nas vasilhas. Eu pergunto, elas sabiam que ia passar do tempo que deveria se ter para que aquilo acontecesse? Elas sabiam disso? Não, mas elas foram o quê? Previnidas e prudentes, porque elas sabiam que o que elas queriam era algo muito importante. E, se era tão importante, elas não iriam apenas no limite da segurança. Elas iriam calçadas e recalçadas para aquilo que gostariam de ter, que era entrar nas bodas do cordeiro. Dito e certo. No meio da ladeira, lembra do início da noite de Abraão? No meio da ladeira, o inesperado. Chegou a hora de acontecer e não aconteceu. E agora? Quem tem um paraquedas faz o quê? E quem tem três? Mostra aí a palavra. Então, tardando o noivo, isso aí estava no script? Isso aí estava no script? Isso estava nos planos? Não, mas poderia acontecer. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, sai ao seu encontro. Então, se levantaram, quantas? Quantas? Todas. O convite é para quantos? Para quantos? aquelas virgens, aquelas virgens, e prepararam as suas lâmpadas e as nércias, aquelas que levaram apenas o que era suficiente, sem contar com os imprevistos da vida. disseram as prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão o quê? Se apagando. Mas as prudentes, que não eram bestas, por isso que elas eram prudentes, elas deram do azeite? Não. Mas de jeito nenhum. porque aí nem nós, nem vocês, não daremos para que não nos falte a nós e a vós outras, e de antes aos que o vendem e comprai-o. Elas disseram a mesma coisa que Abraão falou para aquele homem rico que estava atormentado nas chamas. Ué, existem lá embaixo Moisés, os profetas, que eles os ouçam. Foi o que as nércias, foi o que as prudentes, disseram para as nércias, ué, que a azeite, vá comprar. Eu não perguntei isso para o outro barco, eu não cheguei a perguntar isso para o outro barco, mas se eu perguntasse, a resposta seria o seguinte, aposto, me empreste para passar a guarda do senhor, aí eu ouvir de quem de volta. Hein? É isso aí mesmo. Vai lá. Ainda bem, você conhece. ir de antes aos que o vendem e comprar, é 12 reais. E saindo elas para comprar, chegou o quem? O imprevisto. Eu pergunto, você está preparado para o imprevisto? Hum? na nossa cabeça, 2018 vai vir, né? Eleições, né? O que mais? A Copa do Mundo, o Palmeiras, mais uma vez, sem Mundial. O normal, né? Entendeu? Vai chover, vai fazer sol. Silvio Santos, de novo, não sei, passando novamente para 19. Na nossa cabeça vai vir o quê? O normal, né? Eu não é verdade. Sai um, entra outro, a gasolina aumenta, salário mínimo continua o mesmo, né? Isso é o que a gente acha que vai o quê? Mas eu pergunto, a vida é assim ou é uma caixa de surpresas? E eu pergunto, você está preparado para as surpresas da vida? Como? Você está calçado? Ou você está, não, eu não sei o que vai acontecer. Nércio, não é não? Essa palavra não, anércio. Então, quem está atento às coisas que venham às surpresas da vida? Porque você vai estar o quê? preparado. Diga a glória a Deus. Para qualquer situação. Amém? Isso é visão. Aliás, fica de pé, igreja, em nome do Senhor. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. Na verdade, na verdade, isso é visão. Cinco tinham visão. Visão. O que é visão? visão é o quê? Enxergar além. Visão é enxergar. E, nesse caso, enxergar além do previsto. Olha, igreja, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós estamos no primeiro mês de 2018. Esse é o mais importante de todos os meses do ano. Vou dizer uma coisa para você que está aqui na noite de Abraão. Esse projeto de vida 2018 é o projeto dos projetos. esse voto que nós estamos fazendo é o voto do ano. Eu faço um desafio com todas as pessoas que dizem assim, eu quero investir na minha vida, eu quero semear para mim, para mim ser abençoado. Vou plantar e vou colher. Ainda que você diga, eu não tenho, só em você querer, o meu Deus vai lhe dar a condição de realizar. Vai. Você sabe o que eu vou te falar? Eu estava essa, uma madrugada dessas, eu estava lendo na Bíblia, algo que, eu já li isso várias vezes, mas eu nunca tinha tentado a, meu Deus, a palavra de Deus é maravilhosa. Jesus chega para os discípulos e diz, eu vou preparar o quê? Lugar para vocês. Todo mundo conhece a palavra? Eu vou preparar lugar para vocês. Agora, presta atenção no que ele diz. Né? Eu vou preparar lugar. Se assim não fora, se assim não fora, eu vou, teria dito. Então, olha para mim aqui, você acha que Deus ia mandar você fazer algo, ia colocar no teu coração um desejo, um sonho e dizer para você, coloca isso no papel, transforma num projeto, você acha que ele iria nos convidar para algo que ele não pode fazer? Impossível. aliás, se o Senhor não estivesse preparado para realizar aquilo que você desejou, ele não teria dito isso para você no seu coração, jamais. Deus, ele fala porque ele vai o quê? Ele vai fazer. Você sabia que eu vou para Israel apresentar o pedido junto com onze bispos? Se você perguntar para mim, bispo, qual a sua preocupação lá em Israel na hora de orar? Preocupação? Eu vou agradecer, sabe por quê? É voto vencido. Isso já foi decretado. É ordem de Deus. Vai acontecer. Agora, é aquele negócio, eu não posso entrar no coração do Brasil, do mundo, eu não posso entrar no coração de todos. Quem assimilar, tome posse. Mas, três projetos? Cinco? Ô, doido, peraí, deixa eu falar com ela lá. Você tem cinco projetos? Mas, são os seus? É o meu, um do meu marido, um do meu filho, e um para um irmão meu e outro para outro irmão, que eu tenho um irmão que estava apodrecendo pé, e depois que eu peguei esse projeto, já mandaram a foto para mim, que já está curada em nome de Jesus. E cada um deles está fazendo um projeto? Sim, estou fazendo um para cada um da minha família. Cada um vai fazer um voto? Sim, cinco. São cinco votos, cinco projetos? Sim. Cinco bombardeios de bênção. E eu recebo em nome de Jesus? Já, 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 tá. Eu não vou nem dizer receba, já, já foi. Receba em nome de Jesus. É assim que funciona, diga glória a Deus. Está entendendo?